Eu gostaria também de falar sobre, já estamos mandando aqui um alô aqui para o André lá do Minuano, para o meu neto, o Danielzinho também, o vereador Cal, que sempre está ouvindo a gente falar nisso, o vereador Cal semana que vem está aqui, vocês podem preparar todas as perguntas para ele, que ele vai estar aqui ao vivo, falando com a gente aqui, o vereador Cal vai estar aqui ao vivo na próxima semana, eu queria mandar um abraço lá para a turma da Sabesp, que sempre está ouvindo o programa da gente, e o Jairão, ele é o vereador Jairão, eu escuto o esporte na arte, então ele está sempre ligadinho com a gente aí, o Zambinha também, que está lá fazendo M diálise, está ligadinho no programa da gente, Luiz Carlos, José Carlos também, que são os diretores, e lá também da cascata, lá o Sr. Orlando, ontem eu estive conversando com o Sr. Orlando, o Sr. Orlando falou para mim esses dias assim, eu ligo lá e ninguém me atende, eu quero o telefone seu e do Daniel, ele estava falando isso para mim, eu pensei para não ser que nós estávamos sem secretário, então nós não estávamos quase atendendo o telefone, mas agora estamos normalizando. Olha, pessoal, continua ligando para cá no 364-235-12, que tem dois almoços aqui, não é, Daniel? Dois almoços, dois almoços. Ligue agora. Sabendo que esse programa é patrocinado pelo Banco Luz Brasileiro, faz mais de 16 anos que o Banco Luz Brasileiro vem atendendo os servidores municipais e o servidor que quer empresto vai até o sindicato e lá a gente faz acontecer o empréstimo para o servidor, pode ser sindicalizado ou não, certo? Então fica situado lá no sindicato dos servidores públicos, né? Vai lá e confira, certo? Banco Luz Brasileiro, esse é o patrocinador desse programa. Mas o pessoal quer saber onde fica o sindicato, o banco. O banco fica em São Paulo, né? Mas fica ligado com a gente. É ligado aqui, você pode fazer o empréstimo, aquele empréstimo com juros bem baixinhos. E tem alguma preferência para o servidor ou...? Não, não. Lá, lá... Qualquer um pode fazer? Todos podem fazer, todos, todos. E, inclusive, o Aster, a gente faz a melhor taxa do mercado e a gente tenta fazer para o servidor, para poder ajudar mesmo o servidor. Qual o endereço? É, fica ali no sindicato, fica na rua Rubião Júnior, 192, no Sétimo Andário, Sá de 75, ou 78, né? No Linder... Vamos falar que é, no Linder... O que língua? 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 Certo... O que língua? Nóvi... Certo... O... de todos. Perfeitamente, o seu médico está sempre com a gente aí. O Marcelo, também eu queria falar da ótica benínea. Olha que beleza, está embaçado aí. Ótica benínea. O Gil está precisando de um colírio aí. É colírio. Então, vai lá na ótica benínea, se você quer trocar seu óculos, vai até a ótica benínea, certo? Na Travessa Marquês de Orval. Marquês de Orval, qual o nome? 106, né? O telefone, que ali é o centro, fica perto da Praça do Cruzeiro. O telefone é 3527 7833 3527 7832, certo? É ótica benínea. Benínea. E também, se você está precisando de um mecânico para fazer revisão no seu carro, que o carro é a coisa mais preciosa que a gente tem. Porque a gente tem que cuidar como se fosse uma família. Então, não é qualquer um que pode estar por na mão. Se não cuida, já viu, né? É. Então, não é qualquer um que pode estar por na mão no seu carro. Mas tem auto mecânica Barbosa, ali na Coronel Benjamin da Costa, Bueno, ali fica no Alto do Calhoso. Número 57, lá tem os mecânicos especializados para poder trabalhar em cima do seu carro, fazendo o que é melhor para o seu carro. porque o seu carro é uma vida. Então, você precisa cuidar também, certo? Para não deixar você parado. Você sai, vai para São Paulo e fica parado no caminho. Você vai até Taubaté e quebra. Então, tem que pôr nele pessoa especializada para poder estar cuidando do seu carro. Então, leva lá na Auto Mecânica Barbosa, Coronel Benjamin da Costa, Bueno, Número 57, no Alto do Cardoso, Alto do Tabaú. Fica ali ao fundo do Chucrutu, tá certo? Então, vá ali que tem lá as pessoas para atender você. Bom, são sete e quarenta e um. Eu gostaria de estar falando um pouco da saúde de nossa cidade, que volto a falar de novo. Mas, eu não vou falar que a saúde está precária. Hoje eu não vou falar sobre isso aí, da saúde precária, porque precária todo mundo já está sabendo, tá certo? E eu estava até pensando esses dias. Presta bem atenção no que eu vou falar. Nós estamos com problema, não com a saúde. Já tem problema na saúde, mas com as pessoas que cuidam, os diretores, o secretário da saúde. Por quê? Essa semana aconteceu o seguinte. O motorista, ontem, ontem fui eu que passei mal. Ontem, teve motorista que ficou passando muito mal na unidade de saúde, ali no posto. Por quê? Nervoso. Por que nervoso? A chefa Ayara está deixando os motoristas nervosos. Por quê? O mês passado eu falei sobre diária aqui. Diária é diária. Até perguntei para o Astero. Você sabe o que é diária, Astero? Você lembra? É. Então, o que que acontece? Diária. Você vai viajar, você tem que sair com a diária. Bom, eles estão pagando a diária semanal. Agora, não estão pagando nem semanal a diária. Então, ontem eu estava conversando com o senhor Adriel, que é o encarregado, encarregado do transporte, e falei sobre a diária. Ele estava fazendo algumas diárias lá, disse que ia mandar fazer o pagamento. Só tem uma coisa, que o motorista estava precisando da diária para ontem, certo? Para ele poder viajar. E o senhor Adriel disse que não tinha dinheiro. Como que não tem dinheiro, na prefeitura não tem dinheiro? Como que não tem dinheiro? Então, o motorista não é obrigado a trabalhar de graça. Ele recebe o pagamento dele, mas a diária é lei. Então, tem que pagar a diária. Então, o que que aconteceu? Ontem, o motorista que estava querendo receber a diária não conseguiu, certo? Então, deixou o nego nervoso. Talvez, não sei se eles vão trabalhar na segunda-feira, certo? Eu até pedi calma para eles irem, porque nós vamos resolver esse problema, tá certo? Mas, tem que resolver o problema? É lá com o secretário, lá com o prefeito, com a parte jurídica que sempre atendeu a gente. Porque, na área da saúde, a secretária e os encarregados não estão resolvendo o problema. Só está sacanando. Só que está sacanando não é o motorista, está sacanando a população. Falar nisso aí, Astero, o Gil, nós tivemos aqui a... Como é que diz que teve esses dias aqui, esses inventos aqui na cidade? Os jogos regionais. Foi muito bonito, né? Quem é que fez os jogos regionais acontecer? Foi o servidor, tá certo? O servidor que estava, certo? Agora, tem o seguinte, aonde se viu o departamento de saúde, nós tinha quanta modalidade nós tivemos na cidade? Tivemos. Não, no mesmo dia, umas cinco, seis. Cinco, seis. Certo? Ele teve a capacidade de colocar uma ambulância para atender todos. Uma ambulância. O que que aconteceu? O motorista estava reclamando para mim, que lá na ferroviária tinha uma pessoa estourada ao joelho, ele foi para lá, logo aqui no Jumbo do Pulo tinha outro, logo em outro lugar tinha outro, aonde que tinha uma modalidade. Então, tinha que estar correndo para poder fazer isso aí. Como exemplo, tinha quatro ginásios que tinham competições e eram bem espalhados, que eram o Zito, o Aradetama, o Jumbo do Pulo e o Ferroviário. Então, o que aconteceu? Ele viu que ele foi vaiado, 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 vaiado lá, foi vaiado lá, certo? Foi vaiado. Por quê? Porque é do seguinte, a ambulância chegou atrasada para poder socorrer o atleta. Mas só que a população não entendeu que só tinha uma. E isso é incompetência da administração. Onde se viu trazer um invento tão grande isso aí e coloca um só. A mesma coisa de pegar essa cidade tão grande e colocar um policial só para tomar conta de todos. É brincadeira, tá certo? Então, vai essa reclamação para a população saber e até peço desculpas para a população, certo? Se o motorista não atendeu bem, não foi culpa dele. Ele não estava dormindo, ele estava trabalhando. Só tem uma coisa, foi incompetência da administração, que não soube fazer as coisas acontecerem. Aconteceu sim, bem, mas porque foi o servidor que fez acontecer, certo? Então, fica aí um registro aí, né? E o necrofone fica aberto aqui. Se quem quiser rebater e vir falar, pode, fica à vontade. Nesse horário aqui, é o horário nosso. Então, pode falar à vontade, nós estamos aqui para ouvir. E a população também, porque eles querem explicação, tá certo? E são 7h47. Eu gostaria também de falar sobre, voltando falando com o Sr. Averilton, ele falou para mim, até o Dr. Hugo falou para mim, que aquela diária do funcionário, que eu tinha falado na semana passava, sobre as horas essas dele que estava atrasado. E ele tinha falado, e eu falei aqui no programa que ele já ia mandar pagar. E ele, então é o seguinte, diz que mandou pagar, o motorista não recebeu até agora. O motorista não recebeu até agora. O que que acontece? Então, eles querem engrupar até a gente. E eu estou fazendo um trabalho sério, eu estou respeitando as pessoas, só que eles pensam que a gente é brumé. E eu não gosto disso aí. Então, joga para um, joga para outro, certo? Fui conversar com o motorista que ele tinha recebido, não recebeu até agora, tá certo? Mentira para mim, são bando de mentiroso, tá certo? São mentirosos. E a gente fazendo uma coisa tão certa com eles, tá certo? É por isso que eu vim aqui falar, sim, dessas pessoas que é incompetente. O prefeito tem que tirar essas tranqueiras. Para mim é tranqueira. Tem que tirar. Tem que pôr pessoas realmente que trabalham. O jurídico. O jurídico é 10 da prefeitura. Faz acontecer. E por que que na área da saúde, eu acho que a área da saúde é a mesma coisa da telefone, que é que mais tem reclamação. Se você for fazer um levantamento no PROCON, quem tem mais é a telefone. Então, eu acho que a saúde, o departamento de saúde de Pinda, eu acho que tem mais reclamação. Porque os demais não tem. Agora, por que? Porque tem pessoa incompetente que trabalha lá. Certo? Tem pessoa que fica atrás de uma mesa e não levanta a bunda da mesa para poder saber realmente o que está acontecendo. Tem esse bate no peito que é o maior. Mas não é o maior. O maior é Deus. É o menor 이걸, ele tem tema. O maior é o maior. É o maior ato na segunda. Eu apenas acredito. É galera. Muito obrigado. Eu nem le parceiro. Li burukos, ele é o maior.